Música No Distrito Federal, a Embrapa Cerrados coordena a prova brasileira de produção de leite a pasto do zebu leiteiro. No quadro Janela Rural, veja como esta prova está contribuindo para a seleção de animais mais produtivos. Música Para contribuir com a melhora do desempenho dos rebanhos bovinos de leite de corte brasileiros, a Embrapa desenvolve provas zootécnicas que selecionam animais superiores em características de interesse econômico para os criadores. Vamos conhecer agora duas experiências de sucesso conduzidas pela Embrapa e seus parceiros aqui no Brasil Central. A prova brasileira de produção de leite a pasto do zebu leiteiro e o teste de desempenho de touros jovens. A prova brasileira de produção de leite a pasto do zebu leiteiro da Embrapa Cerrados é uma avaliação zootécnica inédita em condições de cerrado do Brasil Central. Realizada no Centro de Tecnologias em Raças Zebuínas Leiteiras, do Distrito Federal, a prova é uma parceria entre a Embrapa e a Associação dos Criadores de Zebu do Planalto. O objetivo é identificar e disponibilizar ao mercado matrizes melhoradoras de raças zebuínas leiteiras com maior potencial genético para a produção de leite a pasto nas condições do cerrado brasileiro. Participam desta prova novilhas de primeira cria e vacas contemporâneas de criatórios do Distrito Federal e de estados vizinhos. A avaliação dura 14 meses. Os dois primeiros meses são a fase de adaptação. Os animais são alimentados com silagem de milho e concentrado. Os 12 meses seguintes são a fase de lactação, quando os animais se alimentam de pastagem e são observados durante 305 dias de lactação. As ordenhas são realizadas mecanicamente duas vezes ao dia, com a presença do bezerro ao pé e sem indutores de lactação. A Embrapa e a CZP realizam a prova brasileira de produção de leite a pasto aqui no CTZL, baseadas em algumas premissas. A primeira premissa é sobre a importância de mensurar uma lactação completa dos animais, que nos dá segurança nos resultados finais. A segunda premissa está ligada ao posicionamento do Brasil no mundo tropical, onde nós temos bastante luminosidade o ano todo e uma estação de chuva bem definida. Assim, nós utilizamos o pasto como o principal componente da alimentação desses animais. A terceira premissa está ligada à demanda da sociedade para leite seguro, leite saudável. Assim, nós não utilizamos nenhum indutor de lactação ou para ejeção de leite durante o teste. Dessa forma, nós acreditamos que esse teste é de suma importância para os criadores utilizarem nos seus programas de melhoramento, porque as informações são reais a pasto numa situação de fazenda aqui no Bioma Cerrado. Durante o período de lactação, são medidos parâmetros de importância econômica, como a produção de leite, intervalo do parto à concepção, percentagem de gordura no leite, contagem de células somáticas no leite, percentagem de proteína no leite, persistência de lactação e conformação da morfologia racial. Os atributos medidos compõem o índice fenotípico que classifica os animais na prova. Das sete características que compõem o índice fenotípico da prova, duas, reprodução e CCS, quanto menor o número, melhor. Na reprodução, é a eficiência da matriz do parto até a nova concepção, então quanto menor o intervalo, melhor. E no CCS, quanto menor o número de células, também melhora a qualidade do leite. As outras cinco características, todas nós achamos uma média ponderada no grupo contemporâneo. Para essa média, a gente atribui o valor de 100%. O que estiver acima de 100% são os melhores animais do grupo contemporâneo, o que estiver abaixo de 100% são os piores animais do grupo contemporâneo. Ainda, nesse índice fenotípico, nós temos 10%, que é conformação. Na conformação, a gente avalia um animal do ponto de vista de aparência geral, tipo leiteiro, a gente avalia a qualidade de garupa do animal, a gente avalia a qualidade do aparelho mamário, do UBRI, a gente avalia a qualidade de estrutura corporal do animal, arqueamento de suas costelas, e a estrutura de membros, que é a qualidade dos seus aprumos. A média ponderada dessa toda interfere, vai interferir na avaliação final da prova. Caso seja de interesse dos criadores, os cinco melhores animais de cada categoria podem ser utilizados em pesquisas de produção de embriões in vitro. Por que participar desta prova de produção de leite? Primeiro, porque é gerida pela Embrapa, o que nos dá a garantia de idoneidade e competência científica. Segundo, porque nós vamos testar, avaliar matrizes zebuleiteira, girleiteiro e cinde no seu habitat, no cerrado da região intertropical, onde as raças taurinas vão muito mal. Terceiro, porque nos permite ter em mãos os resultados fenotípicos diversos, que vão constituir uma resultante final, mostrando se o animal pode dar lucro ou não na produção de leite em 305 dias. No próximo programa, vamos conhecer o teste de desempenho de touros jovens e como a Embrapa está identificando tourinhos que podem melhorar a qualidade genética dos rebanhos. A seguir, papel e caneta na mão, porque é hora da nossa receita da semana. Nossa equipe foi até gramado, conhecer um salgado típico da colônia. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto